Como é que faz pra dar joint? Patife, Patife, é assim que toca o sino, Patife. Toca aí, faz uma musiquinha. Eu também tô de fora, mas não tá habilitando da mesma. Porra? Saraivada. Eu caí também e não tá dando pra dar joint. Ih, então quem cair fica na fila, hein, mano. Cai não, gente. Não cai não, porra. Pará-la. Pará-la. É T, T. Caralho, vou pichar tudo aqui, porra. Não, você com essa toquinha tá pichador ao máximo mesmo. Eu sou o pichador mesmo, mano. Olha aí. Pichadorzíssimo. Pichadorzíssimo. Ô Ludgeron, foi você que salvou a menininha lá não, mano? Devolveu a bolsinha de dinheiro lá? Sim. Não, Ludgeron não viu, mano. É, porra Ludgeron. Eu achei a mais fraca, mano. É, eu achei a mais fraca. A melhor pra mim é do Ludgeron. Só pra rifar ele, só pra rifar ele. Agora que ele tem G, o curta lá do... Ah, tá. Ih! Olha na direita ali, olha na direita ali, ó. Tem Bastion. Bastion maldito. Tem sniper na direita no alto. Ahhhh. Calma time, calma time. Os caras só se montaram, só. Calma, calma. Pô galera, pegaram lá, mano. Vamos segurar aquela porra. Mano, tem dois Bastion, velho. Tem dois Bastion. Tem dois Bastion. Mano, eu vi um vídeo que era full Bastion e os caras ganharam fácil. Se fizer um time full Bastion, você ganha easy. Ó, atrás de você, Bastion. Atrás de você, Bastion. Matei um Bastion. Matei um Bastion. Vou pegar outro aqui. Calma o Bastion aí, Bastion. Vou baixar aqui. Puta vida. Peguei o Bastion. Matei a Widow. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Ó, ó, o Gange. Gange no topo. Gange no topo. Em cima de vocês, atrás de vocês aí. Tem o Lúcio aí. Tem o Lúcio aí, olha lá. Tem um cara lá atrás. Tem um Gange ali. O Gange tá em cima, o Gange tá em cima lá. Tem um Gange lá, tem um telefone público aqui, ó. Tem um Gange em cima. Alguém pega o Gange, alguém pega o Gange. Alguém pega o Gange. Matou, morreu, 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 morreu. Eu nem ouvi tocar essa merda, tão louco que eu tô. Empurra essa porra. Viver. A Fara morreu, vamo, vamo. Ah, vou segurar a pau. Vai, 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 vai. Cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio? Tem um baixo em cima, gente. Onde eu morrer, ele tem um bachão. Boa. Eu não sei aonde. Vem que o bachão é nosso também. Boa, boa. Ali atrás, ali atrás. Corno. Agora eu vi. Matei o bachão. Ó, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Ó, na esquerda aqui a Fara. É, aqui a Fara aqui. Vai que eu vou contigo, Dries. Vai, vai, vai. Porra. Boa, cacete. Nossa, moleque. Caralho. Vai, tio. O rei do martelão, viado. Ó, o sniper lá em cima já. Cuidado aí pra não dar cara. Me cura, mano. Vai, só, só, só avança. Só avança. Pega aí, Tony. Ih, tão comendo uma direitinha, gente. Tava na direitinha. Matrice é bom pra caralho. Onde troca, não é? Pô, vai jogando aí. Acho que tu não troca. Caralho. Só me dá dano nessa merda que a gente leva. Vai, vai. Aonde? Tá na frente? Matei já. Bora, 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 bora. Ó, tem, tem um Ranzo lá, ó. Ele grudou uma flecha no meu chute aqui. A Fara que é atrás, fora que é atrás. Colei no Ranzo. Colei no Ranzo. Gera o Ranzo. Vamo aí. Vamo aí. Ó, a partir daqui que o bagulho fica louco, hein, mano. Tem outro Bastion. O Ranzo morreu, boa. Tem, tem, esconde, esconde. Tem uma Widow, tem uma Widow. Tô nas costas dele, vou levar ele. Tô na direita, tô na direita. Ah, mano, a puta da Fara me pegou pelas costas, véi. Me cura, me cura agora. Oh, eles buffaram a armor do Bastion, véi. Não é possível, o maluco tá muito resistente, mano. Ó o Bastion na esquerda e ilude. Eu tô vendo, tô vendo. Tem uma cura aqui. Ó o cara aqui em cima. Ah, errei. Me rila, me rila, me rila. Ó, ultou de novo. Ó, o Bastion ultou. Ó nas costas, fora nas costas. Eita, caralho. Peguei no Void. Ah, esse ult do Bastion mata até o Martelão, mano. Mata o Bastion, clã. Vamo, vamo. Tô tentando, tô tentando. Matei, matei. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem um Widow. Tem um Widow. Tem um Widow. Tem essa vagabula também. Eu pensei que tu jogava no monitor daqui, não. Não deu aqui. Atrás, atras, atras. Para, 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 para. Atrás de vocês. Boa, boa, boa. Ó o Ripper. Ó o Ripper aqui em cima. Ó o Ripper. Eu vou comer o Ripper. Matei o Bastion, matei o Bastion. Caralho. Minha energia foi de ficar comida. Boa. Tendo peso no martelo, roubado. Ó, Lúcio. Tem um Lúcio na carga. Segura. Andando. Vai, bora, 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 bora. Fica atrás. Fica atrás do pai. Fica atrás do pai. Tô no respawn, tô no respawn dos caras. Vai, 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 vai. Tô aqui. Já era. Tô de ultimo respawn dos caras. Já era. Boa time. Caraca. Deu nem graça. 3 minutos e 50, véi. Cês são louco. CG Easy. Que isso. Olha a minha porta. Olha a minha porta. Olha a minha porta. Olha a minha porta. Olha a porta. Caraca. Aí, ó. Jogar sério? Abaixo eu não podia pegar essa porra não, véi. Nossa, que skill, hein. Olha a habilidade do cara. Eles acham que a gente tem vantagem porque a gente tava pegando aqui. Eu tô achando muito fácil até agora. Deve ter muita gente. Olha, olha que ridículo. Ele só ficou atiando pra frente. É, nada a ver, mano. Eu não morri nem uma vez. Suporte vai sempre ganhar o meu voto. Suporte, né, gente. Suporte. Suporte, gente. Apoia o suporte. Ó, os caras do time votaram nesse puto desse baixo ainda. Olha se foder. É claro. Cês só tem um, cês só votaram, cara. Ah, não. No baixo ou não? Foda-se que é do seu time. Foda-se que é do seu time. Foda-se. Foda-se que é do seu time. Que medalha tudo de prata aqui, mano. Eu não ganhei medalha nenhuma nessa. Nossa, eu fiz uma eliminação. Eu vou juntar as 10 caixinhas. Tá muito fácil. A gente já ganhou, mano. Praticamente já ganhou, já. Mas já acabou já, Damiano. A gente ganhou já. Cadê aquele timão de TF? Aquele timão de TF bolado. Vamos, vai. Mano, agora vai ser mais fácil ainda, tio. Ô, alguém faz o Mene do Lúcio? Por favor. Eu sempre quis ver aquela porra. É nesse mapa? É nesse mapa, não é? É nesse. Eu vou fazer o Mene do Lúcio. Eu vou tentar, eu vou tentar uma rodadinha. Vou tentar, vou tentar. Vou, vou, vou. Vou tentar uma rodadinha só. Ah, eu vou agora no início também. Bora ficar na portinha do fundo. Vamos, 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 vamos. Acho que tá sem dano, cara. Não, mas é isso. A primeira morte eu já troco. Relaxa. É. Relaxa que... Mano, acabando aqui eu vou de Reaper. Porra, acho que ele é da puta, Magri. Quando vocês morreram eu já troco também. Demorou. Ô, Drizzy, peraí. Vamos se tunar. Vem cá. Cadê você? Aqui, ó. Como assim se tunar? Ué, eu e você, se a gente andar perto, um acelera o outro, né, viado? Acho que não tem um limite de velocidade. Acho que acelera a galera, porque eu tava perto de vocês e eu tava rapidão também. Não, acelera todo mundo também. Caralho. Detenham a carga. Porra. Detenham a carga. Porra. Detenham a carga. E aí? Olha, ligou o Nitro, ligou o Nitro aqui. Ô, não fica muito perto não. Sai, Pedro. Sai, Pedro. Sai, Pedro. Clúdio. Caralho. Ô, Lala. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui é onde a gente tá de luz aqui, ó. Eles vão jogar os caras lá pra baixo? Sim, eles caem lá pra baixo. É muito louco. Ô, Drizzy, eu vou jogar pra você e você joga lá embaixo, hein? Mas tem que dar sorte que os caras caem aí, né? Não, tem que dar sorte dos caras pularem na hora. Se eles não pularem, não vai. Ah, não deu, mano. O Gorda é muito pesado, tio. Eu perdi o time, eu perdi o time. Ô, o Gorda é muito pesado. Vai ter mais chance. Vai ter mais chance. Vai ter mais chance. Vai, Drizzy, fica aí, fica aí. Eu vou ficar aqui em cima aqui jogando pra você. Eu perdi a chance na Tracer, mano. A Tracer já passou teleportando. Ah, tá. Que eu vou bater de frente com a Tracer, sim. Ali é o Edomaker ali em cima, mano. Ah, tá fora. Vou jogar aqui, mano. Vou jogar. Ah, tá fora. Tem um Luce em cima ali. Ah, não, tá embaixo. Não dá não, Drizzy. Nossa, tem mil jogadores na fila, mano. Tem que cair, tá fudido. É nosso. Vai, 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 vai. Tem uma Tracer atrás, gente. Need backup. Eles não vão sair aqui não, Drizzy. Ah, não vai pra... Dá um pulo. Ó, tem sniper em cima. Tem sniper em cima. Aí, ratão. Ó lá, mané. Ó lá, Tati. Puma, mané. É, deve ser. Aqui atrás, ó. Ah, era eu que tava jogando, hein. Ah, esse aí fui eu mesmo. Ah, não foi. Ah, não foi. Não deu fazer o mana aí do Lúcio. Ah, joga muito, joga muito. Joga muito. Joga muito. Joga muito, joga muito. Joga muito, Joga muito. Joga de mim, Joga de mim, Joga de mim. Matei, Matei, Matei. Eles tão perto do Artelo. Ah, essa três era não foi sair aqui. Eu já volto, mano. Que eu vou renderizar o treco aqui. Ah, mano morri. O Lúcio não, o Lúcio é muito ruim, mano. Não consigo também, não. Olha o Lúcio aqui, olha o Lúcio na casa rosa Não, o Lúcio tem que jogar É não, o Lúcio tem que jogar sozinho Você tem que ficar atrás do grupo Você não fica na frente que nem a gente tava Não dá isso Olha o martelo no carro Se você souber jogar com ele, você não morre É, o Lúcio é absurdo, mano Se você ficar atrás do seu time, mano, você mata muito E rila muito, é foda Você escala o mapa inteiro Ih, olha os caras pegaram carga Detenham a carga Ah, atrás, mano Segura, segura, segura Vai, Lúcio, vai, Lúcio, dá a cara, filha da puta Pelo menos eu dei uma segurada neles, vai Olha o Lúcio tá aqui Macri, Macri Nossa, tem que dar um backdoor nos caras quase Tem que ter um tracer no pulo Oh, o martelo tá quase morto, o martelo tá quase morto Atrás, 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 Macri vem atrás, mano Eu vou de martelo pra gente poder segurar essa porra Tem um martelo lá Levei, sniper, levei, sniper Vamos aí, vamos aí, vamos aí Dois minutos, pô, vai que é nosso Eu vou de ficar de martelo Vai, eu tô contigo, Pedro, vai, eu tô contigo Ô, o negócio tá deixando levar, gente O Stere, não vai jogar, não? Peguei a tracer O Stere tá ótimo Tá sendo levado, tá sendo levado O Stere falou que tem mil pessoas na fila Quase levei o martelão, mano Tem fila mesmo? Tem fila, a fila tá bolada O Stere falou o quê? Tem mil pessoas na fila Então, acho que o menu é a fila, né? Acho que aparece menu lá e deve ficar na fila Correu geral mesmo, caralho, olha Correu, matamos o time inteiro Pô, acho que tem atrás, hein, cuidado Chegou na esquerda, chegou na esquerda Ó, o martelão, o martelão É uma tracer atrás, tracer atrás Porra, que delícia, hein Marcaram nada certinho, malandro Levei um, vou levar a Pharoah agora Boa, boa, boa Aí o martelão aqui, Jesus, vem roubado Ah, filho da puta Levei o Lúcio, foi Ai, capotei Dá um mequinho miadaço aí, velho Tá roxando o carro GG, levei o escudão Vamo aí, vamo aí, vamo aí Tem um McCree, tem um McCree aí, perto da carga Perto da fonte, do lado da fonte Matei Porra, tem um McCree Matei Matei o McCree Matei o Whittle, matei o Whittle Ah, que vagabunda Caralho, essa tracer jogou pra caralho O Lúcio, muito rápido, mano Tá difícil, irmão A tracer jogou pra caralho A tracer grudou a bomb em mim Deu rewind na hora Morre, filha da puta Matei o Lúcio Gente, hora de acertar as contas Matei Ai, 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 ai Morri Tem a 3, seria em algum lugar Não sei Meti 7 filhos, tá bom Olha, eles tão chegando aí Tem 3 chegando aí, cuidado Olha, eles tão empurrando, tão empurrando Acho que dá pros guys ir na primeira, hein Mas eles ficam perto da carga Olha, atrás, atrás Cara, essa tracer é muito chata Tem 3 com a carga, velho Tem 4, tem 4 com a carga Vou tentar dar a volta e pegar eles de costas de novo Ah, pede pra nefago Levei, levei aqui uma galera Nem sei o que aconteceu Olha o soldado, soldado Se matar ele, GG Ah, GG, leque Não, mano, mas é porque era o último que faltava Fiquei em choque dele colar na carga ali Aí, ó Tinha que ser Ih, olha lá O primeiro shine Isso é louco Não vou nem jogar mais com essa porra, velho Na moral Não, fiquei até com vergonha agora Desculpa aí, galera Que tá vendo a live aí Pra vocês verem alguma coisa aí De colocar o que eu fiz com parada Épicudo Que time, hein, amigos Meu Deus